Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um Cozinhando com a Pá e hoje vim compartilhar com vocês o último de 2023 com uma receitinha pra fechar o ano com uma receita que eu fiz no nosso Natal que é o bolo de nozes e eu vou ensinar a vocês hoje porque às vezes você pode estar fazendo aí agora no Réveillon ou em outra ocasião eu tenho certeza que vocês vão amar uma receita fácil, gostosa e bem legal pra poder fazer então quem quiser conferir e aprender é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo! Bom, nós vamos precisar pra fazer a massa 4 ovos, 1 terço de xícara de nozes triturada 1 terço de xícara de óleo, da sua preferência eu tô usando óleo de algodão 2 xícaras de 240 gramas cada uma de farinha de trigo sem fermento 1 meia xícara de amido de milho 1 xícara mais 1 terço de xícara de açúcar eu tô usando aqui o demerara, mas pode ser de açúcar mascavo, cristal, da sua preferência 1 pote de iogurte natural, 170 gramas 3 colheres de sopa de leite integral 1 colher de sopa de fermento em pó 1 pitadinha de noz moscada e meia colher de chá de essência de baunilha então tá aqui os ingredientes, nós vamos começar a misturar primeiro passo, gente, é separar a gema das claras então a gente vai pegar o separador de gema vai devagarzinho pra não arrebentar e a gente conseguir fazer essa separação certinho ó, clara separada coloca a gema aqui na tigela e vamos fazer o mesmo processo com os 4 ovos gente, então aqui ó estão as 4 gemas o leite as claras já estão separadas vamos colocar aqui o óleo o iogurte vamos mexer delicadamente vamos colocar aqui a baunilha pitadinha da noz moscada coloca as nozes trituradas juntamente com o açúcar mexe novamente e a gente vai passar na peneira o amido aí mistura novamente e a mesma coisa, a farinha de trigo a gente vai acrescentando aos poucos e passando na peneira pode colocar também já o fermento e mexe junto gente, ó tá pronto a gente vai reservar isso daqui pra fazer a segunda etapa da massa agora aqui, gente coloquei as claras na batedeira e a gente vai bater até ficar em ponto de clara e neve gente, as claras já foram batidas em neve agora a gente vai misturar aqui a massa do nosso bolo e aí a gente vai misturar agora delicadamente pra não perder esse ar gente, agora peguei três forminhas iguais colocamos papel manteiga por baixo pra soltar o fundo, né e a gente conseguir desenformar direitinho a massa ficou pronta ela fica assim, ó tá vendo? e a gente vai distribuir nessas três formas ó, gente tudo distribuído nas forminhas coloquei aqui no forno já pra assar 180 graus mais ou menos 40 minutos, tá? forno pré-aquecido já gente, agora eu vou bater o chantilly eu comprei esse da caixinha que é pronto é só bater, né e aí a gente coloca aqui na batedeira ele já geladinho e a gente bate até ficar no ponto certo gente, tá quase pronto aqui vou colocar um pouquinho de baunilha, tá? umas gotinhas continua batendo mais um pouquinho gente, ó tá pronto fica nesse ponto a gente vai deixar na geladeira até na hora de confeitar agora, gente coloquei aqui, ó vou fazer o recheio uma caixa de leite condensado e uma colher de sopa de manteiga vamos misturar e a gente vai colocar praticamente uma xícara de nozes triturada a gente vai fazer o brigadeiro pode colocar umas gotinhas de baunilha também vou fazer o brigadeiro de nozes uma delícia é só mexer e fazer como de costume, né? ponto de brigadeiro gente, ó peguei uma espátula passei assim em volta e aí tirei nós vamos tirar aqui devagarzinho o papel de manteiga pra não quebrar e com uma faca de serrinha a gente vai tirar o tanque do bolo, ó pra ele ficar mais retinho não ficar muito baulado gente, nós vamos molhar esse bolo eu deixei um pouco de leite condensado que eu misturei com o leite nós vamos molhar ele aqui e aí a gente agora vai vir com o nosso brigadeiro espalhar esse recheio ele já tá frio, né? então já começou a endurecer o que é bom pra gente poder não ter nada escorrendo vamos colocar o segundo bolo gente, o de baixo não é que eu vou tirar eu quebrei a beiradinha dele aqui, ó mas não tem problema não, tá? porque a gente vai colocar o chantilly aí a gente vai tampar isso tudo não tem problema que não vai aparecer esse de cima já ficou certinho, ó gente, agora é hora de tampar tudo, né? a gente vai colocar chantilly gente, o bolo tá pronto agora nós vamos confeitar, tá? decorar, na verdade, né? vou colocar nozes aqui embaixo, ó pra decorar passar um papel toalha só pra tirar aqui, ó olha como o chantilly ele esconde todas as imperfeições o bolo fica lindão e a gente vai colocar nozes em volta vai ficar todo contornado de nozes assim em cima também vou colocar um pouquinho assim, gente, ó das nozes trituradas em cima salpicadas e o bolo tá pronto a gente vai levar pra geladeira pra esse chantilly não derreter e ele ficar bem bonito até o momento de servir bom, vocês acabaram de conferir o resultado final ficou um bolo bem altão bem bonito e gente, o recheio ficou bacana ele ficou muito fofinho e assim, fez um sucesso enorme no Natal ficou realmente muito saboroso eu vou provar pra vocês muito gostoso é um bolo muito característico, né porque nozes quando a gente fala em nozes me lembra muito realmente o Natal então fica legal pra vocês fazerem nessa época, né do tema mais natalino mas também eu acho que combina bastante com Páscoa gente, cafezinho da tarde café da manhã realmente é um bolo muito gostoso pra poder fazer nessas ocasiões eu espero que vocês tenham gostado se vocês já tiverem comido um bolo de nozes comenta aqui abaixo se você fizer essa receita depois me conta e se você ainda não conhece a gente tem o e-book do Cozinhando com a Pá sim, o nosso quadro se transformou em algo mais que realmente pode estar aí na palma das suas mãos na tela do seu celular o tempo todo com vocês que é o nosso e-book de Cozinhando com a Pá a gente tem a versão 1 que são mais de 90 receitas são as melhores do Cozinhando com a Pá tem inclusive receitas exclusivas por lá e ele foi dividido em 3 partes que é tudo dentro do mesmo e-book mas tem receitas saudáveis sobremesas pratos simples aos especiais então esses 3 estão englobados no primeiro Cozinhando com a Pá e o nosso segundo Cozinhando com a Pá é da introdução alimentar à reeducação e você pode usar desde a introdução do seu bebê 6 meses até mesmo a reeducação pra você e pra sua família ele tem receitas totalmente saudáveis eu espero muito que vocês gostem dos nossos e-books eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês adquirirem pra vocês conhecerem que ainda não tem é uma ótima oportunidade é um preço super acessível e eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje clica em gostei compartilhe com as amigas e vem se inscrever no canal super beijo e até o próximo vídeo e ah gente vão se despedindo do cenário de Natal porque a gente volta em breve com um cenário novo é isso tchau tchau feliz ano novo pra vocês